Eu sou o Gustavo do Maranhão, mas conhecido pelo Drone, atleta do Polo Aquático, medalha de fraca em jogos para os americanos de Toronto e medalha de Drone em jogos para os americanos de Guadalajara. Eu comecei no esporte devido a minha família. Meu avô fez sete opções de jogos olímpicos, pelo Polo Aquático, natação e judô, minha avó foi atleta de nato sincronizado e saltos ornamentais, meu pai me dançou para a americana no Polo Aquático, minha mãe atleta de saltos ornamentais e aí eu não tinha problema, eu tinha que ir para dentro da piscina, eu tinha que começar o esporte, até porque eu queria aprender a nadar e sempre foi uma coisa que meus pais acreditaram que seria muito importante para mim, então eu não tive problema de correr. E desde então eu comecei a me dedicar e a partir do momento que eu decidi levar o Polo mais a sério, eu comecei a acreditar que podia se tornar minha profissão, eu me dedico integralmente ao Polo Aquático e desde os 14 ou 15 anos eu tenho essa ajuda do Bolso Atleta, o que para mim é fundamental, o que faz com que eu possa, aliado às outras ajudas do meu clube Calçados de São Paulo, da Confederação Brasileira, dos Esportes Aquáticos e outras ajudas, me dedicar só ao Polo Aquático e pensar no meu objetivo, que é conquistar o meu espaço, os Jogos Olímpicos de 2016 e apresentar da melhor maneira possível o time Brasil. Jogos Olímpicos de 2016